A nossa dica técnica de hoje é sobre a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença de grande importância para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Embora não seja uma doença que passe dos animais para o homem, ou seja, uma zoonose, ela tem uma importância econômica muito importante. Por causa da febre aftosa o Brasil não consegue vender e exportar carne para vários países. E quando acontece a febre aftosa o prejuízo abatendo animais, exterminando animais é muito grande. Mas nós conseguimos uma grande vitória. Desde o último surto o Brasil e o Rio Grande do Sul enfrentaram seriamente o combate a esta doença tão importante. E agora, no dia 29 de abril, tivemos uma instrução normativa do governo federal tornando o Rio Grande do Sul livre da vacinação da aftosa. Baseado nisso, a CEAP-DR aqui do Rio Grande do Sul também fez uma instrução normativa 006, onde ela dá algumas orientações sobre como o produtor deve proceder. A partir de agora está proibido no Rio Grande do Sul o comércio, a vacinação e a manutenção de vacinas nas propriedades e em qualquer estabelecimento. Os produtores deveriam ter vacinado o gado até dia 24 de abril. Quem não fez isso está sujeito às sanções da lei, às penalidades. Mas quem não vacinou até dia 24 de abril não pode mais vacinar. Se vacinar, também vai ser penalizado. O melhor então é não vacinar mais o gado, deixar o gado como está. A partir de hoje, agora teremos que ter um controle muito grande das nossas fronteiras. O Brasil e o Rio Grande do Sul, principalmente, faz fronteira com vários países. Terão brigadas e pessoas orientadas nesses lugares, impedindo que entre animais, animais vacinados, animais que venham de outros países que tenham recebido a vacina, não vão mais poder entrar. Então cabe a cada um de nós tomar esses cuidados, sermos nós mesmos vigilantes para que a aftosa não volte para o Brasil. Para o Rio Grande do Sul, especialmente. Abriu um mercado muito grande para o gado, para a nossa carne, para países que antes não nos compravam por causa da aftosa. Então fique vigilante, lembre-se, não pode mais vacinar, não pode mais estocar a vacina e não pode mais comercializar a vacina. Essa é a nossa dica técnica de hoje.